E aí queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e a abertura de um novo projeto A gente veio há algum tempo preparando vários projetos pra vocês, como o aplicativo, a loja E aí tá vindo tudo assim, numa coisa só E eu tô muito feliz de trazer esse, porque nesses últimos tempos eu descobri como um cara que gosta de estilo Eu gosto de cultura, do que as roupas representam, de tênis, vocês estão ligados, quem me acompanha no Instagram sabe disso E é por isso que eu venho anunciei esse novo projeto que vai ser falando sobre tênis, roupa, cultura e estilo lá no meu Instagram, tá? Então vai ser no IGTV, todos os vídeos disso, de vez em quando eu vou vir aqui no YouTube soltar alguma coisinha Mas é muito importante que vocês me sigam, inclusive já saiu o primeiro vídeo lá no IGTV Enquanto eu estou gravando esse, tá saindo o primeiro vídeo lá no IGTV falando sobre tênis Hoje eu vou conversar sobre tênis, mostrar minha coleção de sneakers, eu já fiz isso há alguns anos atrás E se você não viu, eu vou deixar o link aí no topo da descrição, porque eu acho que ainda tem dicas que são válidas até hoje Que eu usei aquilo de base, que me trouxe até aqui, que é o que vocês vão ver agora Além disso, uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu fui me aprofundando no meio de tênis, de cultura, de hype, de roupa E eu gostei muito, mas tem uma coisa que eu não gostei ao longo desses anos É como que eu vi esse mercado sendo extremamente de ostentação, sabe? E é óbvio, muitas vezes o dinheiro vai contar, porque a dificuldade de achar um produto faz ele encarecer Mas eu não quero nunca que esses meus vídeos sejam excludentes de alguma maneira, tá ligado? Eu não quero que você sinta aqui, putz, pra eu investir bem eu vou ter que gastar a galera num tênis e tudo mais Não é essa a intenção e é isso que eu quero fugir também no conteúdo que eu vou produzir Então eu quero mostrar pra vocês uns tênis maneiros, umas paradas mais caras E coisas que ao longo da vida eu fui acumulando, quando eu tive uma chance de uma viagem, ou quando eu achei uma oferta Mas eu queria falar que pra você ter estilo, irmão, não tem nada a ver com dinheiro, tá? É muito mais de atitude, é muito mais de confiança, é muito mais de como você vai usar a sua roupa E não necessariamente da roupa que você tá usando É mais fácil você aparecer estiloso quando você tá com um tênis diferentão, quando você tá com um tênis e um negócio assim Mas, a partir do momento que você, mano, que você se veste com consciência É muito da hora, porque você consegue mostrar seu estilo sem precisar gastar uma fortuna Procurando, às vezes, lojas independentes, lojas menores, produções, tipo, mano, brechói Esse tipo de coisa é muito fácil e eu tô investindo bastante nisso, vocês vão ver que direto aí no meu Instagram Eu tô postando umas paradas assim, certo? Inclusive, a Giovana acabou de me lembrar aqui de falar de customização Customização é uma parada que mostra muito o seu estilo Você dá a sua cara pra roupa, não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com o que você aplica, né? E por mais que você não aplique, às vezes você encontra alguém que aplique E pra tênis isso é muito forte Você já deve ter visto vários Air Force Ones, que são aquele modelo branco da Nike, mais simples Aquele tênis, ele é bem baratinho, sendo um Nike, né? E o pessoal customiza ele, faz artes, pinturas E a arte que tá naquele tênis é o que dá todo o estilo, inclusive dá todo o valor Tem muita gente boa aqui no Brasil que faz customização E é outra coisa que eu também devo abordar nesses vídeos lá no IGTV, certo? Então eu conto com vocês lá e hoje eu vou finalmente mostrar a coleção de sneakers E contar um pouco como que foi essa minha rotação de tênis E os meus favoritos de hoje, os planos pro futuro, os que eu tô pegando Eu peguei um drop recentíssimo, peguei um lançamento Demorou um pouco pra chegar no Brasil, obviamente Mas tem um monstro aí da Jordan Então, vambora, que esse vídeo vai ficar irado E esse projeto vai ser muito louco Conto com vocês lá no IGTV, hein? Então, vambora Ó, e aí a pegada é a seguinte Eu separei os tênis aqui atrás de mim por categorias Porque tem dois tipos de pessoas que colecionam tênis Tem aquela galera que tem muito espaço em casa, tem um closet pra tênis Acumula todos os seus 80 tênis e coloca todos na parede e tal Eu careço de espaço aqui em casa, tô ajeitando o estúdio pra ter e tudo mais Mas então o que eu fiz? Eu fui fazendo rotações Isso também é importante porque foi assim que eu descobri o meu estilo de tênis favorito Como que é rotações? O pessoal monta kits de tênis que conversam com as roupas deles baseadas em tipo de evento Então, sei lá, você tem tipo uns 5 ou 6 tênis que você usa ao longo do tempo Um pra treinar, um pra sair com os amigos, um pra um evento mais social, um pra ir no cinema E aí você tem essa rotação que combina com o estilo de roupa que você tá fazendo E esses tênis normalmente se encaixam pra tudo Então você pode, por exemplo, pegar um tênis pra treinar E usar ele pra ir no cinema com uma roupa legal E vice-versa Esse sistema de rotação ele é bom porque assim você consegue aprender mais qual que é o seu estilo de tênis E isso me ensinou muito E no meu primeiro vídeo, vocês vão ver que lá eu tenho as rotações Então eu vou usar bastante da Hardcore, do Miomo Aqueles tênis do Miomo, no primeiro vídeo eu não lembro o nome da marca Era Hardcore Footwear, isso mesmo E eu tinha a rotação deles e eu comecei a fazer uma rotação de Adidas E aí quando você vai trocando um ou outro, você vai só mantendo essa rotação fluindo, certo? Bom, antes de ir pros Jordans, que são a minha coleção atual, minha rotação favorita e tudo mais Eu vou falar desse aqui, que são os Adidas Porque eu já tive a minha fase Adidas, eu passei por ela E são tênis muito bons, muito confortáveis Eles têm um preço bem bacana, eles têm uma variação de cor muito fera Esse aqui era o meu favorito, o vermelho Só que eu praticamente não uso mais eles Eles não se encaixam mais tão bem com o meu estilo, tá ligado? E eles são lindos, eu gosto muito, eles ainda ficam aí porque de fato eu tenho bastante uso Mas quando eu vou sair, quando eu vou fazer qualquer outra coisa que eu quero, né? Que eu converso com o meu estilo de hoje Aí são os Jordans Mas eu tive Easy e é muito foda esse tênis São todos muito bons Eles têm aquela tecnologia Bush embaixo Que é muito confortável Essas borrachinhas eu acho o máximo também E eu sempre gostei da amarração deles poder ser mais frouxinha Porque eu consigo colocar eles sem precisar nem amarrar, desamarrar, nem nada É só colocar no tênis Inclusive eles são confortáveis a ponto de usar sem meia E eu gostava muito, tá? Essa aqui foi a minha última rotação Depois do vídeo foram os Adidas e eles realmente encaixavam com qualquer estilo Mas eu acho que eles não brilhavam tanto quanto os Jordans brilham Os Jordans têm uma parada de carregar uma história muito foda E eu gosto muito do solado reto dos Jordans, né? E o tênis é um pouco mais pesado Pra mim é mais confortável Tá? Então essa foi a minha rotação de Adidas Eu já queria falar pra vocês que eu já passei por Easy e tudo mais Todo mundo sempre falava desse meu Zebra porque ele é bem bonito São tênis que eu ainda uso Mas a frequência deles diminuiu bastante Depois que eu fui pros Jordans Tá? Esse aqui é um xodózinho também Esse aqui eu usei até ele Nossa, tá putz Essa é uma das rotações que eu queria mostrar Aí vem a rotação dos mais diferenciados Que são esse Wear Max E esse aqui eu nem lembro o nome dele Mas eu gosto dele porque ele é diferentão E tem essas bolas na lateral Parece um tênis meio alienígena Ele tem no NBA 2K E ele... São tênis bem legais Mas eu vou falar que os dois pecaram um pouco em conforto Pro meu estilo de pé Não eram os mais confortáveis que eu tive esses dois E eu gosto que eles são bem diferentes Eles realmente tem um look diferenciadão Eles são bons pra treino e tudo mais Mas não são os que eu curto Dentro do meu estilo São os dois da rotação que eu tenho Mas eu uso menos Aí a gente vai pra esse tênis Eu gosto muito dele E aí quem me deu foi o pessoal da Activity Já é um collab com a Supra É Supra COD E eu gosto muito dele porque ele é um tênis raro Ele oficialmente entra na linha de tênis raro Eu também não amarrava ele justinho Eu gosto de deixar ele fácil de entrar no pé Ele é de tecido em cima E ele tem um valor muito especial pra mim Porque de fato é um tênis que você não encontra por aí Não é um tênis fácil de encontrar Tem detalhe aqui do código O solado dele é diferenciadão Ele tem toda essa parte camuflada E ele é bem legal Eu gosto bastante desse tênis também Mas também não entra direito na minha rotação No meu estilo Nas roupas que eu gosto Então ele é mais um item colecionável mesmo Aí a gente vai pra esse Esses dois são xodózinhos Que é os boots Quando eu já comecei a caçar uns tênis mais difíceis de achar Esse aqui é o Nike Playstation Paul George Ele é muito da hora Ele tem uns detalhes muito diferentes Ele é uma edição limitada Esse Paul George Ele é contado E cara Esse é muito xodó Eu gosto muito desse tênis Sério Ele é muito incrível E ele é muito confortável Porque ele tem o mesmo estilo do Carly Irving Que é esse daqui Que é sensacional também E aí já é o tipo de tênis que chama muita atenção É difícil de manter a limpeza deles Porque ele é bem branco Tem esse material que pega bastante sujeira Mas esse tênis é muito incrível E o mais legal é que ele acende Esse Paul George é o Playstation Classic Eles tem os Playstation atuais também E cara O estilo desse tênis é muito da hora Ele tem aqui né Um crepizão Eu não lembro onde fica a contagem dele Ele tem um lugarzinho que ele marca Aqui ó O número de série dele né Aí ó O meu é o 93552 Tem os detalhes da Playstation Mas é muito lindo Esse é o Classic E tem os novos também Acho Mano é muito fera Sério Esse tênis é muito absurdo E é uma edição mais limitadinha Mesmo assim Isso ele não encareceu tanto Porque apesar de ser limitada Não é tão difícil de encontrar ele Com resale né Então ele não é tão caro O pessoal não busca tanto Mas ainda assim É um tênis absurdo de foda E o Karin é muito lívido Esse Karin Irving É fácil de encontrar ele Ele já é um tênis mais popular nos Estados Unidos Assim como os NMDs Onde você encontra os NMDs Você encontra esse Karin Irving né Tipo Foot Locker Tipo loja de tênis É normal você encontrar ele E é um tênis que eu gosto muito também Tem bastante carinho Ele é extremamente confortável Você coloca ele Abraça o seu pé Chama bastante atenção Por causa do cano alto Das cores Da textura Ele é um tênis muito legal E aí Vamos antes de ir para os Jordans Esse meu bebê aqui Quem me deu foi a Eji de presente Foi você né amor Foi Olha aí ó Esse aqui foi a Giovana Eu vou ser nessa Não sei o modelo desse tênis Mas eu gosto muito dele E ele é muito importante Porque eu vou ter um vídeo Só para falar sobre ele Porque ele entra naquela lista Que eu falei para vocês Que o jeito que você usa o tênis O estilo que você dá para ele Obviamente que ele está mais surradinho Está mais sujo Eu usei bastante ele Ao longo dos anos Mas esse vídeo é bem É um tênis bem importante Para o conteúdo que eu vou fazer Lá para o IGTV Porque ele fala exatamente A questão do estilo Eu encontrei Eu trombei esses dias Uma pessoa que estava Com o mesmo tênis que ele Na rua E essa pessoa Pirou no meu tênis Falou mano Que tênis foda Que bonito Eu falei então Você está tipo com o mesmo tênis A pessoa estava com o modelo mais novo Só que o jeito que eu deixei o cadarço O jeito que ele fica no meu pé O jeito que eu uso a calça Destaca ele E depois eu vou fazer um vídeo Só para explicar isso para vocês Tá Esse tênis é muito irado E eu nem sei o nome E eu nem sei nada dele Mas ele é um tênis muito irado E ele parece um Air Force Mas não é um Air Force Tá Tem diferenças do Air Force 1 Para ele Quero ter um Air Force Não tem um Air Force É um absurdo Mas eu não tenho Air Force 1 Bom enfim Bora para a prova Agora os bebês Esses aqui são os meus xodós atualmente Que são os Jordans Esse aqui é o drop mais recente É o Obsidian E ele tem Esse esquema de azuis Que o pessoal está comprando muito Com ondas e tal Mas é por causa da pedra de obsidiana Então ele tem dois tons de azul Mas ele parece muito uma onda Alguém acabou de quebrar Um Mano Uma janela Uma travessa Foi um acidente E aí mano Ele está com um cadarço azul marinho Mas ele vem com esse cadarço aqui Azul claro Ele é muito foda Esse tênis é muito bonito Eu pirei E ele é drop comum O resale dele está na casa dos 200 dólares também Que perto dos resales de outros É muito mais barato E é um modelo simplão Mas é muito fera E aí a gente vem Para esse Esse faz sucesso A galera direto comenta Porque também eu forcei a barra Em chamar a atenção nesse aqui Trocando a cor do cadarço Esse aí é o Off-White O NC Ele é um collab Da Nike com a Off-White Ele vem com inscritas internas Vem com os cadarços personalizados Vem vários cadarços Inclusive da Off-White Eu poderia trocar Depois a gente fala de cadarço Eu vou ter um vídeo só para falar de cadarço Cadarço é importante para cacete E ele vem com a escriturinha Aera aqui no canto Que é bem legal também E deixa esse design muito louco E vem com o lacre da Off-White Que isso aqui A galera A Giovana odeia esse lacre Ela acha muito feio Tem uma galera que critica Para caralho Esses lacre da Off-White Mas é parte do estilo do Off-White Quem segue Off-White Está ligado que os caras Dão valor para umas paradas Que não tem valor Parece até que é sacanagem Mas eu gosto muito Acho que dá um visual muito bacana Para o tênis Dá esse estilão Beast É um tênis mais difícil Mais caro Mais raro Mas ele popularizou para caralho Porque ele é lindo Então enfim Mas é um tênis muito fera Eu vou para o tênis do ano Que é esse aqui Eu vou pular um Jordan Depois eu volto para ele Esse aqui é o Travis Que é o boot do ano Esse tênis é incrível O Travis tem no Jordan Esse símbolo da Nike invertido Ele tem alguns detalhes cravados Que são muito bonitos Tipo aqui atrás Está vendo? É muito massa E ele veio com algumas opções De cadarço Tipo preto Eu coloquei esse rosa chiclete Que eu acho que dá uma cara muito louca Quebra muito o tênis Ele tem a versão cano curto Que eu quero pegar Mas eu ainda não achei E ele tem a versão cano longo Que é a que eu tenho aqui Essa aqui é maravilhosa A cano curto não é tão legal não A cano longo é muito absurdo Eu fiquei muito feliz Quando eu achei ele Achei na sorte Na E3 Eu estava indo para a E3 A gente achou uma loja de tênis E eles tinham um modelo Do meu tamanho Então é alegria Esse tênis é muito absurdo O Travis é muito foda E eu sou muito apaixonado Esse aqui Foi o meu primeiro Ele é um camílion E ele era de camaleão Camilion de camaleão Principalmente por causa dos detalhes Que ele tinha aqui E ele tinha uma pegada de contraluz O solado dele mudava de cor e tal Eu já tinha ele há um bom tempo Inclusive eu subi uma montanha Na Irlanda com ele E aí eu enchi ele de lama E a lavagem fodeu bastante o tênis Mas ele é um tênis Que eu tenho muito carinho Na câmera quase não dá pra ver Ele parece mais preto Mas não Ele tem De acordo com a luz bate Ele muda de cor Ele fica um verde petrolado Azul Ele é um tênis muito fera Eu gosto muito dele Tenho muito carinho Foi o meu primeiro Jordan E eu tive esse Jordan Enquanto eu tinha Enquanto eu estava nos Adidas Mas Sempre Com muito carinho Porque o tênis dele é muito da hora Bom E agora a gente vai Pro Jordan Golden Toe Que é tipo Dedos do pé dourados Mas eu acho que vocês perceberam Já o meu estilo de amarração Do cadarço Eu vou fazer um vídeo Pra falar só sobre cadarço Lá no IGTV Porque o cadarço É a alma do bagulho E é uma maneira muito importante De você dar estilo no tênis Tá? A minha amarração Agora vocês veem Quando eu ajeito A língua fica pra fora Quando eu uso Ele tá assim Mas a língua pra dentro Fica assim Tá? Depois eu explico por quê Porque é o jeito que eu não amarro Certo? Mas pra fechar Falar desse Golden Toe Porque eu deixei ele por último Primeiro Que ele tem um estilo Diferente Principalmente por causa né Que ele tem esse brilho Você tá vendo que Parece que ele reflete As coisas internas É de propósito né É diferencial dele Por dentro ele tem uma cor Por fora ele tem outra Então você pode ver Que é branco com preto E preto com dourado por dentro O cadarço Não é o cadarço do Off-White Eu mudei o cadarço Eu coloquei o cadarço do Off-White Porque eu achei que ele é um charme No tênis Porque ele é um modelo Que apesar de ser mais chamativo Pelo brilho Ele é mais simples Então por que eu fiz isso? Pra dar uma cara diferente Pro tênis Tá ligado? Eu tinha esse cadarço do Off-White Sobrando E eu coloquei Tem pessoas que são Totalmente contra Fazer isso que eu fiz Já por outro lado Tem uma galera que adora E sempre fala Porra que da hora Ficou Então assim Como eu falei É do seu estilo Eu curto Você não curte? Meus pêsãos Mas tem uma galera Que é totalmente contra Porque fala que você não pode Mexer no estilo do tênis Que o cadarço dele É feito com um motivo E a partir do momento Que você muda isso Você tá mexendo No trabalho de um artista E eu concordo Nesse ponto Mas o bagulho é meu E eu tentei deixar ele Mais legal no meu ver Então é isso Então há discussões E eu adoro esse tênis Ele é muito bonito também E ele chama atenção Do jeito certo Mano Eu tava passando Os arquivos pro Igor E me lembrei Que eu não tinha gravado O Chicago Pô Chicago é um monstro Clássico Olha até o Buddy Gosta do Chicago Esse é monstro Mano É meu xodózinho Eu uso ele pra tudo Esse tênis é lindo Ele É o modelo 2019 Ou 18 Eu não me recordo Com certeza Mas eles vão lançar Mais um em 2020 Ele sempre tem Esse formatão Vermelho Uma variedade De cadastros Enorme É um Jordan Sensacional É o do Miles No filme Não é a versão Do Homem-Aranha Porque eles lançaram Um Chicago Pro filme Do Spider-Man Da animação Do Spider-Verse Mas esse aqui É o que ele usa No filme Ele usa esse E o que eles lançaram Tem o solado azul Um degradê Que eu acho lindo também Mas enfim Quase não mostrei o Chicago Sério Bom mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô cansado A câmera é pesada Eu peguei uma câmera Com uma lente maneira Pra fazer o vídeo bonito E estou muito cansado Mas espero que tenha dado Pra mostrar minha coleção Eu queria fazer esse vídeo Resumão Pra gente entrar Com o conteúdo no IGTV A minha meta é Pelo menos um vídeo por semana Falando sobre estilo Sobre tênis Drops e tudo mais Então me sigam lá no Instagram Pra acompanhar o IGTV Como eu falei Já tem um vídeo lá agora Enquanto esse vídeo saiu E é isso Eu queria agradecer E mano E a gente logo no primeiro vídeo Já vai falar sobre cadarço Já vai falar sobre estilo E já vai falar sobre meia Porque meia é muito importante No seu tênis A sua calça É muito importante No seu tênis A gente vai falar de estilo No geral também Roupas e tudo mais E lembra que a gente falou Sobre customização Esse já é também o momento De fazer um jabá E um jabá bom Não sai do vídeo hein É um jabá maneiro Porque aí no topo da descrição Tem o link da loja Vida no Série Que é o meu projeto Com a Giovana É um projeto que a gente tá Botando muito empenho Muito carinho E tem produtos customizados Então se você quer se vestir com estilo Com produtos da hora Por exemplo com esse bonezão do Patife Que é nice demais Tem a logo Tudo bonitinho Inclusive Vou dar spoilers Se não puder Já vai na briga comigo Vai ter meia Em breve novidades Vocês verão E agora vou calçar Esse pulso sensacional Que é o Travis Que eu acho que vai ganhar De pulso do ano Todo mundo já vem falando isso É um tênis sensacional E eu vou embora É nóis Tamo junto Espero vocês na GTV Fui Tchau 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 Tchau